Olá, eu sou o Vinícius Xavier, do Orientação Acadêmica e Revisão Textual. Sou mestre em Filosofia, doutorando em Filosofia da Educação. Estou aqui para fazer uma demonstração de como são as aulas do curso de escrita. Uma pequena demonstração do curso de escrita, da qual tem um método próprio, e que ajuda todos aqueles que desejam tanto ler os textos argumentativos, textos acadêmicos ou não, mas textos dissertativos e argumentativos, e principalmente aqueles que querem redigir texto ou precisam redigir os textos. Estudantes que irão fazer provas como o Enem ou o vestibular, que precisam fazer uma redação dissertativa e argumentativa. Estudantes universitários que muitas vezes ficam confusos, tensos, perdidos na hora de fazer trabalhos escritos ou defender suas monografias. Também há auxílio na redação das dissertações de mestrado, nas teses e artigos, todos os tipos de texto dissertativo e argumentativo. Então, aqui, como vocês podem ver, quem tiver interesse depois de assistir o vídeo e entrar em contato para saber como são as aulas, coisas, condições, como que a gente faz, o tempo, a duração, aulas presenciais, ou também há a opção de aulas via conferência, videoconferência, pela internet. Mas, é claro que as aulas presenciais são muito melhores. Estou em São Paulo, na capital, e há disponibilidade de horários, de vários horários. Pois bem, então, o curso de escrita tem o propósito de fazer com que as pessoas percam o medo e saibam como escrever. Por que eu criei um método próprio? É um método que eu uso, que eu criei durante todos os meus anos de estudo, e fui aperfeiçoando ele, e ele me ajuda completamente, tanto a ler os textos quanto a escrever os textos. Porque muitas pessoas precisam disso, e quando vão procurar, acham livros que não orientam exatamente. São livros que dizem mais ou da forma técnica, ou ficam muito na gramática, na ortografia, nas questões mais técnicas, mais pesadas e mais chatas. E a ideia não é essa. A ideia não é essa. É óbvio que a gramática, a ortografia, também vai ser importante aqui, não é uma coisa que se exclui. Mas a gente não precisa ficar sabendo as regras, saber o nome das regras, saber como elas são. A gente precisa saber ler o texto, de uma forma fluida. É claro que é necessária a tensão, mas de uma forma fluida. Então, a formulação do pensamento, como que a gente vai ler esse texto. Vamos lá. O texto que nós iremos apresentar aqui, o texto que eu irei apresentar aqui, é um texto considerado difícil, por muitos estudantes, difícil compreensão por muitos estudantes que se deparam com esse texto. Um texto do século XVIII, de um filósofo, Emmanuel Kant, e os textos de filosofia são considerados os mais difíceis. Então, é um texto, um ensaio curto, um texto que tem nove páginas, um texto bem curto. Aqui, a proposta é apresentar o primeiro parágrafo, neste primeiro vídeo, e no segundo vídeo, o segundo parágrafo. Só a título de demonstração mesmo do método. Então, é um texto considerado difícil. Ao mesmo tempo, é um texto que eu considero, um dos textos mais bem escritos da história da filosofia. Então, é um texto muito bem encadeado, logicamente, é um texto muito bem defendido, a ideia é muito bem defendida, e é um texto que pouca gente compreende, de fato, o que ele quer dizer. Apesar de ser um texto simples, como veremos aqui. Então, vamos lá ao texto. Existem, mais uma adenda, Existem várias traduções. Eu gosto desta tradução, que pode ser encontrada na internet, em PDF. A tradução é do Luiz Paulo Rouanet. É um texto, só colocar no Google que aparece. Então, vamos lá. Primeiro parágrafo. O esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento, sem a tutela de um outro. É a si próprio que se deve atribuir a essa minoridade, uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento, sem a tutela de um outro. Sapere out. Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Então, aí. O primeiro parágrafo, o parágrafo introdutório, que traz a ideia do texto. Como a gente viu lá atrás, a ideia do texto é bem simples. Ele está respondendo a uma pergunta. Ele se propõe, o texto se propõe a responder uma única pergunta singularmente. O que é o esclarecimento? Óbvio, na visão do autor, dentro da época dele, mas é só isso. Só isso que ele se propõe. E este primeiro parágrafo, ele expõe o tema. Tá. Difícil para algumas pessoas. Muitas palavras que... Ou ideias que talvez as pessoas não tenham visto. Palavras que talvez as pessoas não conheçam. As palavras... A consulta ao dicionário é importante. Para sanar as dúvidas e com o tempo ir pegando e ganhando vocabulário. As ideias é o que a gente vai tratar aqui. Bom, então algumas coisas. Primeiro, todo texto, independente da extensão, ele possui um único tema central ou geral. Um único tema. Nenhum texto bom, bem escrito, tem, possui mais de um tema. Um texto tem um único tema. Um único tema. E é sobre esse tema que ele vai tratar. Tá. Mas daí pode ser perguntado. Mas aparecem várias ideias dentro do texto. Sim, aparecem. Só que todas essas ideias que nós chamamos de ideia aqui, de ideia auxiliar ou de temas auxiliares, que vão aparecer nos parágrafos, elas servem como ajudantes, como auxiliares mesmo do tema central. O tema geral do texto, que é um só. Sempre em singular. Um tema e vários outros temas menores que aparecem para, de fato, explicar aquilo que se quer explicar. Não pode aparecer dois temas. Isso vai dar conflito e o texto não vai ter uma linha. Uma linha a seguir. Uma linha argumentativa. Uma linha de defesa de ideia. Sempre a defesa de uma única ideia. Então, cada parágrafo, ou, às vezes, no caso de textos mais longos, um conjunto de parágrafos, eles possuem um único tema auxiliar. Um único tema auxiliar, que é tratado para explicar aquele tema central. E o próximo, no caso desse texto mais curto, cada parágrafo, um tema auxiliar. E todos esses temas auxiliares, em cada parágrafo, eles vão sempre remeter ao tema central. Sempre. Necessariamente precisa remeter. Então, vamos lá. Todo parágrafo argumentativo deve possuir ainda mais duas características basilares. Primeira. Ter relação intrínseca com a tese central, ou com o tema central, ou com a ideia central, ou com o tema geral. Então, tem que ter uma relação intrínseca. Não pode ser uma relação mais ou menos, não pode ser uma relação distante. Tem que ser uma relação direta e intrínseca. Uma relação que explique, quando eu quero explicar alguma coisa, eu tenho que fazer a amarração para que ela explique o meu tema central. Que não fique vago e nem perdido dentro do texto. E B. Então, todo parágrafo argumentativo, ele deve ligar-se, em sentido de dar uma continuidade, com os parágrafos, o anterior e o posterior. Ou com os anteriores e os posteriores. Não pode estar solto. Sempre é uma sequência. E uma sequência fluida. Nunca uma sequência com quebras bruscas. É sempre uma sequência que vai fluindo e as ideias dos parágrafos posteriores vão fluindo quase que naturalmente dos parágrafos precedentes. Dos anteriores. Então, todo parágrafo argumentativo defende uma ideia auxiliar. ou tema auxiliar. Que é uma parte da defesa da tese central. Da totalidade do texto. A tese central é a totalidade do texto. Neste caso, o que é o esclarecimento. Cada parágrafo vai falar de um aspecto pequeno desse esclarecimento. E na junção de tudo, do texto todo, nós teremos a ideia do autor sobre o que ele entende por esclarecimento. Neste parágrafo introdutório, então, no caso de textos curtos, se forem textos mais longos, serão parágrafos introdutórios. Terá uma introdução. Mas como é um texto curto, corrido, sem divisões ou sem subdivisões, então, tem um parágrafo introdutório. No parágrafo introdutório, ou na introdução, se explicitam e estabelecem, tanto, o tema central do argumento, do argumento central, e o caminho argumentativo que o autor irá seguir, que é o que nós veremos aqui neste texto. Beleza? Então, a gente já viu o primeiro parágrafo e viu mais ou menos como se constitui aí. Então, vamos lá. Olha só, eu grifei algumas coisas aqui. O que são essas coisas grifadas? A primeira palavra grifada aqui, esclarecimento, né? Circulado. Em laranja. Ela, nós vamos tratar ela como o sujeito do parágrafo. A ideia do parágrafo. É essa ideia que ele está defendendo. O esclarecimento. Então, prestem bem atenção. A segunda palavra significa, né? Está circulada, em roxa, e ela é o verbo de ligação, o verbo principal de ligação dessa frase. E a próxima frase, em laranja, e grifada, né? Sublinhada, a saída do homem de sua minoridade, é o predicado. Então, uma frase, se a gente parar por aqui, uma frase, ela é sempre simples. Uma oração sempre simples. Simples em que sentido? Ela é constituída de um único sujeito, um único verbo, principal, que liga esse sujeito ao predicado. Predicado? Pode ter vários. Não se indica isso. Indica que se façam frases curtas. Mas, no caso aqui, tem dois predicados, e a gente já vai falar do segundo. Mas olha só. Então, o esclarecimento significa, a ligação, o significa, a saída do homem de sua minoridade. Então, já estabelece. A resposta, eu pergunto o que é esclarecimento. Esclarecimento significa, a saída do homem de sua minoridade. E o segundo, o segundo predicado aqui, a gente pode chamar de um predicado auxiliar, ao primeiro. É a saída do homem de sua minoridade, pela qual ele próprio, o próprio homem, é responsável. Bom, uma ideia bem simples. Olha só. Por que eu estou chamando de predicado auxiliar? Porque ele complementa o primeiro predicado. Complementa, então, a saída do homem de sua minoridade. Esclarecimento significa o homem sair dessa minoridade e não só sair dela. Porque é sair dela, é responsabilidade sua, na medida em que ele é responsável por estar na minoridade. Então, primeira frase estabelece aí, o tema já responde, mas um texto deve ser lido sempre com porquês. Olha só. Esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade. Por que minoridade? O que o autor entende por minoridade? Pela qual ele próprio é responsável. Por que ele é responsável? Em que sentido? Então, o parágrafo deve responder a essas questões. Só. É uma única ideia por parágrafo. Então, essa é a ideia desse parágrafo. E, então, aqui nós temos a resposta ao primeiro. A minoridade, olha só, ele respondendo a minoridade aqui. A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro. Próprio entendimento de quem? Do homem. Porque o esclarecimento, ele é um atributo do homem. É o que ele está dizendo aqui. Se a gente concorda, não, não importa. É o que o autor está argumentando. E está argumentando de uma forma lógica e ligada. Então, o que significa? É a saída do homem da minoridade. É isso que significa o esclarecimento. E o que é a minoridade? A minoridade é a incapacidade de se servir de seu próprio entendimento sem a tutela de um outro, sem dependência de um outro, sem que outro pense por ele. Ótimo. Então, o segundo aqui, ou a terceira oração, a terceira frase desse parágrafo, ela vai responder o predicado auxiliar. Olha só. Pela qual ele próprio é responsável. Por que o homem é responsável? Porque é a si próprio que se deve atribuir a essa minoridade. Ou seja, é o próprio homem que se deve atribuir a essa minoridade. Uma vez que ela não resulta da falta de entendimento. Não é a falta de capacidade de pensar. Mas da falta de resolução e de coragem. Da falta de encarar mesmo os problemas e da falta de coragem. Necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de um outro. Veja que ele repete as mesmas coisas. Um parágrafo, quando a gente vai fazendo esse curso, a gente vai vendo que os textos são repetitivos porque, de fato, um argumento precisa sempre se amarrar. Pode ver que sempre uma coisa remete a outra e se liga ao que veio anteriormente. Então, é a si próprio que se deve atribuir a essa minoridade. Uma vez que ela não resulta da falta de entendimento, mas da falta de resolução e de coragem necessárias para utilizar seu entendimento sem a tutela de um outro. Sapere audi. Uma expressão em latim que significa aproximadamente ousa saber ou ousa pensar. Eu prefiro ousa pensar, que eu acho que tem mais a cor do contexto. Ousa pensar. Pense. Pense por você mesmo. E aí tem uma frase grifada. Tenha em negrito. Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Mas vamos parar na que está em negrito. Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento. Por que está em negrito? Porque, olha só, a frase anterior ele coloca na negativa. Ele diz, Falta de resolução e de coragem de quem? Do homem necessárias para utilizar o seu entendimento sem a tutela de outro. Ele coloca uma frase negativa. Falta alguma coisa. E aqui ele coloca a frase positiva. Tenha a coragem de te servir de teu próprio entendimento. Então, esclarecimento significa a saída do homem de sua minoridade pela qual ele próprio é responsável. A minoridade é a incapacidade de pensar por si próprio sem a dependência de um outro. Portanto, tenha a coragem de te servir de seu próprio entendimento. Pense por si só para não ser tutelado. Sair dessa minoridade. Ser uma pessoa maior no sentido do pensamento. De pensar por si só. Tal é, portanto, a divisa do esclarecimento. Tal é, portanto, o lema do esclarecimento. O mote do esclarecimento. Tal é, portanto, a ideia que ele tem do esclarecimento. É isso que ele está estabelecendo como esclarecimento. O primeiro parágrafo estabelece tudo. Se fosse apenas um discurso curto, esse parágrafo bastaria. Mas é um texto argumentativo. Ele tem que, de fato, aprovar. E é um texto que sobrevive até hoje, apesar dos três séculos de distância, porque é um texto muito bem escrito. É um texto muito bem argumentado. Não é só um primeiro parágrafo. Ele tem muito mais. Mas vamos lá. Então, olha só como está aqui. Então, o primeiro predicado, onde que é respondido? Aqui nessa segunda frase. O predicado complementar, ou o segundo predicado da primeira frase, é respondido na segunda, na terceira frase aqui. Então, vejam como um parágrafo é simples. Tá, mas alguém pode dizer esse parágrafo, essa ideia, esse parágrafo pegou uma coisa muito simples. Não. Não é simples. Os textos, de fato, a maioria dos textos, bem escritos, pelo menos, eles são redigidos desta forma. Eles têm uma sequência lógica, eles têm uma sequência argumentativa, na qual as coisas, as ideias vão aparecendo, e vão se amarrando, e vão se explicando. Elas têm, como eu disse, um parágrafo, uma única ideia auxiliar. Uma única ideia auxiliar que explica a ideia central. No caso do parágrafo introdutório, ele, além de explicar a ideia do próprio parágrafo, ele já explica a ideia do texto como um todo. E vejam também aqui, que ele começa com esclarecimento e termina com esclarecimento. Amarra de uma forma perfeita, vamos dizer assim. É um texto perfeito. É um texto escrito de uma forma muito bem pensada, não é um texto escrito de qualquer jeito. Então, é preciso muita inteligência para escrever um texto? É preciso ser intelectual? Não. É preciso paciência. Paciência para conectar as frases, pensar direitinho o que se quer colocar no texto, e organizar o argumento antes mesmo de escrever. Essa é a ideia do curso. Eu estou passando aqui só uma introdução. Mas percebam como é simples a leitura. Não é preciso muita coisa. É preciso atenção. Atenção, apenas, e paciência. ler com calma, ler devagar, voltar, ler de novo, ler frase por frase, tentar entender uma frase primeiro antes de passar para a seguinte. Passar para a seguinte antes de entender a anterior, fria uma bola de neve. Então, é necessário fazer aos poucos. Entender uma, passar para a outra, e assim por diante. Com o tempo, é óbvio, isso vai ficando mais fluido. nos alunos vai ficando mais fluido. Tanto a leitura, quanto, que é o objetivo de fato do meu curso, a escrita. Bem, então, é isso. Quem tiver interesse, é só entrar aí na página, Orientação Acadêmica em Revisão Textual do Facebook, entrar em contato comigo, ou por e-mail. Também entre em contato comigo, sempre respondo prontamente, e para tirar dúvidas, e qualquer outra tipo de sugestões, ou qualquer outro tipo de coisa que apareça, que queira ser dita. Abraço. e para tirar dúvidas. E para tirar dúvidas. e para tirar dúvidas. E para tirar dúvidas.